Se junta a fome e a vontade de comer. Quando a gente sabe que a oralidade é algo muito primitivo nossa, está aí desde o momento da amamentação, os rituais coletivos que a gente tem no domingo, nosso churrasco, o ser humano talvez seja um dos únicos que tenha esse aspecto ritualístico, também em volta da comida. Por que a gente cozinha comida? Por que será que existe alta gastronomia que se nos distancia daquilo que nos é mais selvagem? Eu acho muito interessante, por exemplo, a característica aditiva mesmo que alguns alimentos têm, principalmente o açúcar. Então, quando a gente junta esse componente e essa propriedade aditiva que o açúcar tem, mais associado a uma situação de sofrimento, que o paciente fala, vou comer um doce para me confortar. Inclusive, nos Estados Unidos, eles dão um nome para isso, que é comfort food. São comidas que dão um certo tipo de conforto e que junto com eles dão um pico alto de glicemia. Geram a relação compulsiva da pessoa com a comida. E aí E aí E aí O que é isso?